Olha o meu peixamento aqui ó, ai caliquinha, ai caliquinha, rapaziadinha, olha essa peixinha da Kicksilver, que a gente ganhou, meu pai trouxe pipa nova hein, porque não sabe fazer estirante, não tem segredo Matheus ó, amarrou aqui, furou aqui, então, e botou estirante aqui ó, três dedinho ó, suavinho, não tem segredo, três dedos pra ficar no meu rapaziada, tá mó ventão, finalzinho de tarde, vai dar seis horas da noite já, será que os caras subiu lá no mola pra infinar ou não? Será que os caras subiu lá? Não? Não, hoje não, eu lembro que não subiu, era assim que já era assim, ficou até pouco Pode pôr, e rapaziada ó, sei lá que não é pra somar ontem, o Joãozinho ainda cortou o Joãozinho com o mó velho, mano, eu nem fiz direito já, rapaziada ó, peguei essa peixinha daqui pro Rogério, certo, e peguei ó, da Ferrari pro meu mano Matheus, entendeu, vai ser um reinho de cria dos dois, você vai empinar qual linha Matheus? Você vai com essa daí ou do Tiaguinho? Vai com a do Tiaguinho? Pode pôr, vou pegar aqui, rapaziada, vou pegar a carretilha pra eles aqui, então tá iniciando mais um vídeo muito top aqui no meu canal, se você é novo e tá chegando agora, seja muito mais que bem-vindo, te convido a deixar o likezão, meta de 10 moleque nesse vídeo, deixa o likezão, comenta aqui rapaziada, qual os vídeos que vocês querem ver que a gente grava aqui, certo? E não esquece também de se inscrever que a gente tá arrumando um milhão, falta muito pouco pra gente agenhar essa meta aí, dá essa moral pra gente aí rapaziada, certo? Olha o meu gato aqui ó, o que tá comendo aí? Hã? Ah, linda, comentei rapaziada, qual que vocês preferem? Gato ou cachorro? Eu já tive cachorro, mas eu tive que dar pro meu tio, pra ele cuidar, porque aqui não tinha espaço, aí ele mora num sítio, certo rapaziada, tá acompanhando aí, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. O Rogério tá pronto? Vai querer empinar da onde? Vai querer empinar da onde? Da frente do Júnior? Ou de lá de baixo? Lá do portão, lá onde tá os matos lá. Onde é que eu vou empinar? É? E você, meu mano? Vai colocar da onde? Da frente do Júnior lá? Tá aparecendo o vídeo, tá querendo falar, tá me chamando, certo? Vou pegar a carretilha aqui rapaziada, ó. Ô Rogério, ficou no carro? A roxa? Ficou, né? Caramba, vou dar essa amarela aqui pro Matheus empinar, mano. Só tem ela, meu mano, só tem ela. Só tem ela, meu mano. E agora? E agora, Giovanni? Vamos ver se tem aqui. Se o carro tiver aberto, GG. Se não tiver... Ó, deu sorte. Deu sorte e deu azar, que o bagulho não abre. Ferrou. Não sobe, Júnior. Segura. Vai amassar aí, vai arranhar, Júnior. Então vai. Como que a carretilha vai passar aí? Quase a nossa. Caramba, você é especialista, hein? Caramba, olha. Calma aí. Pegou pegando mesmo a carretilha, o bichão é zica. Boa. Você é monstro, Rogério. Quer ir com essa? Deixa essa daqui pra ele então, né? Tá? Deixa essa daqui pra ele, né? Tá. Você não vai cair no Tiaguinho? Não, mas eu não cairia. Você que sabe, Júnior. Cadê? Vou pegar a carretilha? Vou lá pegar lá aí, meu mano. Deu sorte, hein? Que o Rogério não conseguiu tirar do carretilha, senão, Fih. Já era. Calma aí, Júnior. Vou lá pegar a roca não, rapaziada. Chegou. Eu quero assim. Você já tá com a amarela, hein? Vai testar, o Rogério vai testar a dente de tubarão nova que chegou, rapaziada. É a fio 4, 3 passada lisa. Mano, imagina essa linha aqui no festival. Tá tudo escuro aqui. Aqui, ó. Mano, imagina. Nossa, essa linha aqui é pra puxão. Tem que saber empinar também, rapaziada. Se não souber empinar com essa linha aqui, não adianta nada a linha ser top, certo? Se o pipeiro não representar. Se você quiser adquirir essa linha aqui, rapaziada, ó. Link na descrição. Pode comprar que a linha é top. Vocês não vão se arrepender. Oh, oh. Essa é a pura. Essa daqui é pra puxão. Tira aí o bagulhinho pra você ver aqui, ó. Você quer a áspera? A áspera é essa aqui, a amarela aqui. E a outra? É, é meio termo a outra. Tu pega meio termo. Oxi. Não entendi agora. Vamos testar essa aqui, Jão. É que o Rogério não se dá bem com linha de pux, rapaziada. Ele gosta da linha áspera. Mas vamos mostrar pra rapaziada aqui. Três dedos, hein? Deixa eu ver. Três dedos. Deixa eu ver aqui, meu mano. Deixa eu ver se é pra rapaziada ver. Passa a mão na linha pra você ver. Passa a mão na linha. Passa a mão na linha. Liza, né? Não é, porque se quer eu não sei. É, né, meu mano? Você tem que puxar na mão de xílio e já era. Pode pôr, então eu enrolei, rapaziada. Vai rolar um pouquinho ainda na roca do Tiago, na carretilha do Tiaguinho, certo? Então, ó, se quiser adquirir a dente do tubarão, já sabe. Link na descrição, pode comprar. A calinha é top. Vocês não vão se arrepender e tá fechadona comigo. Certo, família? Então, ó, só esperar o Matheus aqui desenrolar o estirante, que três anos pra fazer o bagulho. Ó, sim, vem com o tubarão. Vem com o que eu faço pra você. Já comenta aí quem quiser, você vai cortar, rapaziada. Vou sim. Matheus ou o Rojo, certo? Vambora. Enrola, Rojo, enrola. É a pura. Não tá tendo outra. Ó. Ó, peixinho. Vou daqui da casa. Marão, tem o peixinho mesmo ali, hein, rapaziada. Comenta. Você tá tendo pipa na quebrada de vocês, hein? Não. Já tá pronto, seu, Matheus? Já. Então amarra a viola aí e vá, pô. Ação no vá, pô. Eu? Porque está certo. Tá bom, tá bom. Confio em você, meu mano. Tá bom, Rojo. Perda. Dentro dele com força. É que ele é apocalíter que eu vou... Você vai zoar seus dedos, João. Você vai zoar seus dedos e ficar enrolando muito. Vambora. Zé, Adão, o Rojo colocou lá de baixo, certo? O peixinho dele ali. Cansado. Já tá no alto. Agora eu vou colocar pro meu mano, Matheus, da Ferrari. Sabe o que a Ferrari faz? Vum, vum. É isso, vum, vum. E você vai fazer isso com ele, meu mano. Tem que cortar o Rojo. O Rojo tá cortando geral, ele tá com aquela linha ali. Ele não gosta de empinar com a linha lisa. Gosta da áspera. E você tá com a áspera aí, certo? Dentro de tubarão. Eu sei lá, sabe. Vambora, rapaziada. Vou colocar preto e eu volto com vocês. Não sabe? Não. Você sabe com qual? Sei lá. Meu Deus, vambora. Rapaziadinho, ó. Já coloquei o peixinho do Matheus no alto aqui, certo? E o Rojo já tá vindo na captura aqui, entendeu? É o seguinte. Tá preparado? Mais ou menos. Pode falar pra ele vir? Sim. Manda a busca, Rojo. Lisa versus áspera. Ó, deixa na linha morta. Puxa, puxa na linha dele. Puxa. Puxa. Puxa que você corta. Nossa senhora. Nossa senhora. Elo. Você não puxou, meu mano. Puxei. Puxou fraquinho. Tem que puxar na puxada rápida. Caramba, tomou. Nem tem segundo. Puxa ao contrário. Puxa ao contrário. Tomou a enguiçada forte. Caramba, antes. Aí não tem condição não, Matheus. Pô, confio em você, meu mano. Ele não sabe empinar com aquela linha, Matheus. É porque foi meu filho que tava ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o Rojo. Meu fechamento. Falou que não sabe empinar com essa linha, que não gostava. Olha lá. Olha lá, eu quero ver você no festival com essa linha aí. Quero só ver, meu mano. Nem sentiu? Ele apurrou, puxou a linha dele morta. É, então eu falei pra ele puxar, rapaziada. É a pura. Fio 4, 3 passada. Fio 4, 3 passada lisa, rapaziada. Essa daqui, certo? Rogerinho falou que não sabe empinar com essa linha, porém cortou o Matheus, certo? Quero ver você empinar no festival com ela, entendeu? Então é isso, rapaziada. Deixa o likezão. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira. Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sexta. Hoje teve aula? Não foi pra mim, não. Oi. Mas pros otavos não teve. Pode ir pra, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, certo? A linha é top. Vamos estar testando mais. Ah, não. Já é seis horas da noite. Vai escurecer. Ontem ficou até sete. Mentira. Ah, não. Mas ontem aí foi loucura. Nós tava lá no morro lá. Dá pra ver nada. Mas aqui tá o próximo. Certo, rapaziada? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Passa lá no meu Instagram. Apesar o Candelagem. Segue muito lá. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Falou!